Música Nesta quinta-feira, 8 de agosto, o Centro Cultural UFSJ foi palco das comemorações dos 10 anos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. O evento marcou o início das atividades do curso de doutorado no programa, que recebe sua primeira turma nesse período letivo. A programação da noite contou com roda de conversa, lançamento de livros e abertura da exposição fotográfica Semente da Terra Maturada. Música Acho que o fundamental é a gente continuar ampliando a pós-graduação, num momento em que a sociedade, em que a universidade luta para sobreviver. Quer dizer, a psicologia já é um programa tradicional, um programa que tem qualidade, que tem demonstrado isso através da obtenção de conceitos elevados. Mas eu acho que o mais importante é que isso aconteça, essa abertura do programa de doutorado aconteça nesse momento, em que a gente está, na verdade, mostrando que não basta resistir, é preciso avançar. Nesses 10 anos, o balanço é muito positivo. A gente tem várias dissertações defendidas durante esses anos, um aprimoramento, um amadurecimento constante das dissertações das dissertações, das disciplinas, né? Os pesquisadores têm produzido materiais interessantes, que são úteis para a educação, saúde, assistência social. E com a abertura desse curso de doutoramento, reflete esse percurso vitorioso dos 10 anos. Como parte da celebração e abrindo as atividades do seminário Caminhos Jungianos, Outra Metade de Mim, Outra Metade de Nós, a exposição Sementes da Terra Maturada trouxe o trabalho da artista do Vale do Jequitinhonha, Lira Marques, retratada através das lentes do fotógrafo Loury Figueiró. A psicologia tem tudo a ver com a fotografia, principalmente com esse seminário junguiano. Eu falo muito, o Jung que me proporcionou abrir mão de tudo que eu vinha fazendo na minha vida e fazer alguma coisa que me desse mais prazer, que eu me reconhecesse enquanto pessoa, enquanto ser humano. Essa arte eu aprendi com minha mãe. Todo ano de Natal, ela fazia os presépios e doava para algumas famílias lá da minha rua. E eu vendo ela fazer os presépios, eu comecei também, só que eu comecei a fazer com cera de abelha. Eu achava mais fácil manusear a cera e aos poucos é que eu fui passando para fazer com barro, né? Mas foi um trabalho que eu aprendi com ela e falo com muito orgulho, né? Desse trabalho que eu aprendi com ela e quis levá-lo para frente, né? Como eu estou trabalhando até hoje, fazendo as peças de cerâmica, né? E os desenhos com os pigmentos das terras naturais que tem na região. Para mim é uma grande novidade, né? Poder levar esse trabalho para outros lugares, né? Para ser visto e divulgar através das fotografias do Loury. É, a exposição é uma homenagem mesmo, tá? A uma mulher negra do Vale de Chiquitonha, tá? Maravilhosa, forte, que tem um trabalho único. O trabalho da Lira é um trabalho único, um trabalho belíssimo, muito potente. Te confesso que eu tive a maior preocupação, porque a Lira, assim, ela já tem uma história de vida, tem trabalhos publicados, né? E eu não queria nunca que a minha fotografia parecesse que eu estava usando a imagem dela para divulgar o meu trabalho. Então eu procurei fazer um trabalho que dialogasse mesmo com o trabalho dela e que valorizasse ainda mais esse trabalho dela. A mostra de fotografias fica aberta para visitação até o dia 31 de agosto no Centro Cultural UFSJ.